Não? Então é pra quem? Quem é ela? Ninguém. Cuidado, Fio. Hoje você é meu. Só meu e de mais ninguém. Aí eu fico pensando, deve ter alguma estrela que já nasceu e brilha muito mais do que as vidras juntas. Mas a gente não consegue ver o brilho dela porque ela ainda não chegou até aqui. Quem é ele? O Feu. O Feu da Conceição, mas nem olha muito pra ele. O Feu hoje é da Mira, mas já foi quase todos nós daqui. Não, não tenho interesse algum. Vamos desfilar, prometo que você não vai se arrepender. Eu já disse que não. Meu Deus, por que você não fosse esmalar logo comigo? Eu te amo. Vai embora. Que ousadia. Não vai embora. Essa noite eu não dormi pensando em você. Não posso esquecer. Eu acabo com ela, Feu. Eu acabo com ela e com você. Meu amor, vamos. A fantasia está aí. Está tudo certo, não tem que ver você não ir. Não, eu fico aqui esperando. Pode ir, vai. Sabe de uma coisa? Eu vou. Eu preciso falar com você. A gente não tem nada pra falar. Você tem que sumir. E eu vou fazer você sumir. Mira, você está louca. Eu não tenho culpa com isso. Lotei para ti, minha mãe. Eurítex, cadê você, meu Eurítex? O Fio menos Eurítex. É coisa incomprensível. Finalmente te encontrei, meu amor. Veja eu, por exemplo. Não sabia o que era amar. Aí então você me apareceu. E lá fui eu. E ainda vou mais. O Fio vai voltar pra mim. Todo mundo aqui sabe que eu não vim de sim. Mira, me ajude. Você me amava tanto. Eurítex, Eurítex. Mas eu não aguento isso.